Uma temporada, eu tenho um privilégio para me apresentar com um de nossos orgulhos. Ela falou com o meu papo DJ aqui, que se chama Xemayma Betria. Xemayma é campeão mundial de kickboxing de categoria 53kg. Agora vou fazer um vídeo de Xemayma sobre o Pelena arriba do Youtube, de maneira que um machinho humano está brincando. Esse sistema com essa gana sobre o Pelena é o nome da Golden Girl. Durante esse break com essa bichita no coração, os amigos estavam treinando juntos. Esse tipo de programas de treinamento que nós estávamos aqui, está o único que te conheço, com o Peloteiro de Baseball Profissional está aqui para preparar uma curva para a próxima temporada de Baseball. Essa é uma curva forte e também treina em condições. Esse tipo de treinamento aqui não é bom só para os deportistas de Baseball, mas também para todos os deportistas e pessoas com o que está feito. Passou com o treinamento de todos os músculos na curva. Nós somos treinadores com o treinamento que se chama Xemayma Turbo e tem bom conhecimento do programa com o nosso trein. Tem um pouco de cansado que eu me cheito um pouco com o treinamento, mas eu só retalho minha atenção para eu ver se o treinamento correto. Agora o treinamento diz que quando eu não estou super certo, eu tenho que me dizer que é difícil. Para eu só me dizer bom o que eu devo guardar nós aqui. Eu tenho que me dizer que não estou super certo e é parte de puxar minha canção. E eu tenho que ser cara e me chamar. Speed, speed, speed. E aí eu tenho que me dizer que, eu tenho que ir para a cor do normal. E Adriano disse que é bem, contento que fala com o outro homem. Se eu posso dar o outro tiger, da cabeça, é assim. Eu não tenho vergonha de se fazer o treinamento no tamanho de cabelo e de rodes. Entendo, eu estava sentado mal, com o treinamento, e eu fico. E tudo é normal, normal. Eu quero saber que agora o treino acabou para me dar umbanda para me encontrar um treino e me perguntar, chamai-me, está aqui com o botão? Eu disse mesmo no bruto assim, se não. Era uma rabia para me dar dois, três combos. Passou esse sistema com uma queda depois do treino aqui e eu não posso deixar a mão para bloquear nenhuma coisa agora aqui. Agora o treino acabou, me chamai-me umbanda para me perguntar com ele. Eu disse, chamai-me, estou aqui para o treino observado e eu penso que a minha conclusão é um robô humano. Chamai-me, está aqui com a smile e disse, como é que eu posso dizer na Eldrion? Mas eu, olha, olha, chamai-me. Não é normal para a gente, mas é a cabeça de cabeça. Eu acho que a cabeça, é a cabeça de cabeça, de cabeça, de cabeça. Aí, Eldrion, eu posso dizer que é isso? Eu posso dizer que é uma coisa que eu tenho para o treino mais agora. Mas agora é um rato. Contar-me um pouco sobre essa história de como é o cinema. Eu sou a Eldrion, que eu comecei a contar fora de pequeno. Minha anúncia no coração, com 5 anos, minha mamãe, minha tata e minha irmã não a bebê bolando. Com 9 anos, minha mamãe e minha tata a separar fora de outro. Eu posso adornar-me uma tristeza e um rabia de mim, como eu não estava por explicar-me maior não, o que eu sinto. Eu acerro-me mesmo, para mim maior não, e essa é a pône, como eu estava para o bairro para a caia e brinca que é muito não. Em toda a classe, eu espero que não tenha mais atenção. Quando eu não estava bem focado na classe, quando eu estava em 10 anos, eu me mandei uma escola especial. Quando eu estava em uma escola, eu estava em uma escola, porque eu estava em 11 anos, eu estava em 11 anos. Um dia, quando eu estava em 14 anos, um dia de kickboxing, eu estava em casa. Eu tive uma coragem um dia, e eu deixei minha mamãe. Eu estava em casa, e eu estava em casa com a culpa toda a minha mãe. Minha mamãe espanta e me perguntou o que aconteceu. E eu contei a minha mãe de treino de kickboxing. Minha mamãe disse, minha mãe não vai mais, mas eu me disse que minha mãe vai para a minha mãe. Minha mamãe apontou-me com uma insegura. Minha mãe disse que minha mãe me gostou do que eu vai para a minha mãe. Depois de dizer um par de treino, o treinador disse comigo, se eu seguir tão duro, eu vou virar campeão mundial. E ela é a palavra que ela nunca mais me lhe dá. E ela me tocou no meu coração. Mas eu tenho todas as coisas negativas que eu estava passando. Eu me lembro de algo positivo de mim. Quando eu me mexo no aguac. E a frase é que eu quero todos os tempos. E eu vou virar não um dia, mas cinco dias campeões mundial. Eu quero essa roupa. E a frase é que ela me dá muito coragem de pronóstico com ela para cada peça que me brinca. Eu não estava em uma peleia pensando que não me vai perder. Eu tenho treino com muita confiança. Mas eu me sinto muito do meu coração como um campeão mundial fora do dia 1. Eu pensei que eu tenho muita confiança em minha preparação. E a frase é que eu sempre dei minha vida uma brinca. Agora eu me lembro de não me separar. Mas eu era uma brinca para me empurrar. Eu me foco. E a frase é tão positiva. E a frase é tão negativa que eu estava passando na minha vida. Eu tenho uma brinca de treino para me virar minha vida. Depois eu me acordar todo dia de novo. Tem uma pessoa que está virando minha vida. Eu pensei em treino e eu esparei contra o homem. Depois eu tenho uma mulher que não esparei contra mim. E eu tenho que ficar virar minha vida. Eu sei que mesmo eu estou me torcendo no meu treino. Com o Renan que está me forçando para virar minha vida. Ele disse que eu escute o quanto eu tenho que brinca para mim. Eu tenho que brinca para me pôr chegar em top. Eu tenho que brinca para manter minha vida em top. Eu tenho que brinca para um bom sponsor. Eu tenho que brinca para me pôr em uma boa pelea. E olha o quanto o Renan não quer brinca comigo. Eu tenho que brinca para me pôr em back for the election. Eu tenho que brinca para me pôr em uma família mais orgulhosa de mim. Minha mamãe não. Não, minha senhora é uma inspiração, sabe? Mas é uma coisa mais forte mesmo. Ela me ama e me romana sua filha. E apesar de eu ser nunca ela nem me tata para o que ame e me romana. Dor de mim brinca mento. Minha mamãe e minha tata está sendo orgulhosa de mim. Apesar de que eu não estou junto com outra irmãs. Mas basta ela tornar a decidir de ter um focus diferente. Dor de botar na orgulho em banda e sacar para o treino com orgulho. Com um sorriso na sua cara, minha mamãe também sabe. É o Drion. Eu vou te compreender de como é que está dura sem treino. Eu vou te chamar de mim. Eu vou te dar um upgrade. Eu vou assinar contando as coisas aqui. Eu posso estar com o treino com o treino. E com o bom preparado está. Eu vou te dar um golpe com o treino com uma bonita mira. Eu vou te dar uma pelea para um knockout. Eu vou te dar uma pelea para um bom dominar. Então é duro está. É a última segunda de uma pelea. Eu vou te dar uma mocheta. Eu não vou te dar uma mocheta. Eu vou te dar uma pelea para o treino. Eu vou te dar uma pelea para o treino. Eu pensei que eu estou muito humilde. Eu vou te dar uma pelea para o treino com uma pelea. E perder três só em minha carreira. Mas mãe, se eu compreender de bom. Eu tenho muito coragem. Eu vou te dar uma confiança. Eu vou te dar uma confiança. E eu vou te dar uma preparação. E sempre humilde. Eu vou te dar uma perda. Eu vou te dar uma maneira como o foco. Aqui se torne para aplicar. Para assim descer em uma realidade. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada para eu me dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada para eu te dar uma olhada. com a confiança da minha preparação, sempre humilde ou com as coisas boas ou malas da minha vida. Correto, Eldrion. Mas se eu não kick-box da minha vida, a vida cita kick-box também. Música